Dia de festa em Luzimangues. Graças à parceria entre a Fixe Paraty e a Prefeitura de Porto Nacional, foi inaugurada a primeira super praça no setor Laguna 3. Um sonho antigo que se tornou realidade. Alegria e muita emoção marcaram a cerimônia de inauguração da primeira super praça do Distrito de Luzimangues. O local recebeu o nome de Praça Sassá em homenagem a Francinildo Moraes Costa e Memória. Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel também assinou o termo de referência de abertura de licitação para a construção da creche do Laguna 3, que será erguida ao lado da praça. A solenidade contou com atrações musicais e o primeiro circuito cultural e esportivo, que ocorreu ao longo do dia. Para encerrar as comemorações, a população que compareceu foi presenteada com o grande show da dupla Mário César e Felipe. E sabe o que eu tenho que ele não tem não, sabe o que eu tenho que ele não tem não, ele tem tudo mas não tem seu coração.